Tintubers News Notícia Bom dia, sou a Fofoca e lhes trago mais uma notícia STF derruba trecho de lei que barra sátira na campanha O plenário do Supremo Tribunal Federal STF derrubou Por unanimidade, trechos da reforma eleitoral de 2009 Que impediam as emissoras de rádio e televisão de fazer trucagem, montagem ou sátiras com candidatos durante o período eleitoral Esses dispositivos estavam suspensos liminarmente pelo plenário da corte desde setembro de 2010 O julgamento de mérito da questão foi iniciado nesta quarta-feira Quando cinco ministros se manifestaram pela inconstitucionalidade dos dispositivos questionados pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV Aberte Votaram hoje os ministros Luiz Fux Ricardo Lewandowski Gilmar Mendes Marco Aurélio Melo Celso de Melo E Carmen Lúcia O consenso entre os integrantes da corte é de que a lei Que restringe a atividade humorística nos três meses que antecedem as eleições Fere a liberdade de expressão e o direito à informação Presidente da Suprema Corte Carmen Lúcia formou o décimo primeiro e último voto para derrubar os dispositivos para a ministra O que se pretendeu na lei foi impedir a possibilidade de questionamentos ou contestações por meio do humor Aprendi que liberdade é expressão O que não se pode expressar é carente de liberdade Censura é a mordaça da liberdade Quem gosta de censura é ditador Disse a ministra A crítica ácida mantém-nos alertas para as possibilidades de aperfeiçoamento Continuou Carmen, o decano da corte, que votou na sessão de hoje Fez um voto contundente em defesa da liberdade de expressão e do humor Não há pessoas nem sociedades livres sem liberdade de expressão, comunicação, informações e criação artística Mostrando-se inaceitável qualquer deliberação estatal cuja implantação, execução, importe no controle do pensamento crítico Disse Celso, para o ministro O humor e o riso assumem relevante importância na democracia Porque constituem papel de poderoso instrumento de reação popular O humor como causa e o riso como consequência Notadamente como corrosivo São instrumentos de desconstrução de ordem autoritária impregnada de corrupção Afirmou o decano Na sessão de ontem O ministro Alexandre de Moraes Relator da ação Afirmou que a lei traz o traço marcante da censura prévia Com seu caráter preventivo e abstrato A lei pretende interditar o conteúdo que se pretende futuramente expressar Aqui não é só exercício de futurologia Como também, mais grave, o excesso de paternalismo De querer o poder público escolher o que o indivíduo e, no caso, o cidadão pode ouvir, pode ver O que ele pode ou não ter acesso, disse Moraes No entendimento do ministro Quem não quer ser criticado ou sátirizado Deve ficar em casa Não seja candidato Não se ofereça ao público Não se ofereça para exercer cargos políticos Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo Frisou Ao votar nesta quarta O ministro Lewandowski destacou que a prática da democracia é Indissolúvel A liberdade de expressão Innecessariamente associada ao pluralismo de ideias e divisão de mundo Gilmar Mendes Que também votou por derrubar as proibições Aproveitou o momento para criticar as fake news Nós temos casos de notícias fraudulentas que prejudicaram candidatura Tudo isso pode ocorrer no processo eleitoral e exige de nós um escrutínio muito severo Disse Muitas reprodutoras de televisão nos estados estão em mãos de famílias de políticos Cada político tem um direcionamento e pode ocorrer algum abuso Nada exclui essa possibilidade O que uma orientação editorial leve a fazer um noticiário massivamente contra um determinado candidato E aqui há o relevante direito de resposta É preciso ter muito cuidado com essa temática Nem proibir e nem dizer que aqui é o campo em que tudo é permitido Porque de fato isto pode ser decisivos para o processo eleitoral Ponderou Gilmar O presidente do Superior Tribunal Eleitoral TSE Ministro Luiz Fux Afirmou hoje que as disputas eleitorais exigem maior apreço da liberdade de expressão e pensamento Cenário que recomenda uma intervenção minimalista do poder judiciário Nas manifestações próprias do debate eleitoral Próxima presidente do TSE A ministra Rosa Weber destacou ontem que Processo eleitoral não é estado de sítio A liberdade de expressão é um pressuposto da democracia Não é garantia de verdade Não é garantia de justiça E também concordo com o ministro Alexandre de Moraes Quem se dispõe a vir para espaço público tem que aceitar com uma certa resignação A crítica construtiva, destrutiva, bem informada Desinformada de democracia De quem tem interesses bem afetados Observou Barroso Que será vice-presidente do TSE durante as eleições Opinião, nada mais justo Acho que até foi tarde O que será do humor se não puder falar o que pensa? Obrigada Curta o vídeo Assine o canal Ative as notificações Compartilhe o vídeo Até a próxima Tchau Tchau Tchau